O repórter Jomiag mostra como a Convenção 151, que foi ratificada pelo Brasil durante o governo do ex-presidente Lula, é importante para trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Como os servidores públicos não têm as mesmas condições de negociação que os trabalhadores da iniciativa privada, em 1978, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, criou a Convenção 151, que garante aos trabalhadores do setor público a liberdade sindical, negociação coletiva e direito de greve. Essa Convenção 151 da OIT, ela prevê que os trabalhadores da administração pública tenham direitos garantidos, como o direito à sindicalização, à manifestação, à greve, inclusive a questão do acordo coletivo de trabalho que a gente aqui não tem no Brasil. Como o empregador, entre aspas, são os governantes ou prefeitos ou governadores ou presidente da república, é muito difícil, né? A gente não vê, de fato, respeitado o objetivo dessa convenção. Hoje, entidades sindicais denunciaram o Brasil por não respeitar o Tratado Internacional. Aqui na cidade de São Paulo, o Sindicato dos Servidores Públicos afirma que é fácil perceber que a Convenção 151 não está sendo cumprida. É só observar o projeto de lei de reforma da Previdência dos Servidores Públicos, que não foi discutido com a categoria. O governo Dória e agora o Bruno Covas, sem negociar, colocam um projeto de lei que acaba com nossas aposentadorias. E a gente não pode recorrer do ponto de vista legal, porque não tem nenhuma legislação dizendo, obrigando o governo, obrigando o patrão, a administração pública a negociar com os servidores. Um debate na consecução do projeto não teve, não é verdade. Nós não tivemos isso. O que tem são reuniões, são audiências, mas assim, dizer que os servidores participaram da elaboração de um projeto que vai ditar as normas do seu futuro, ou seja, da sua aposentadoria, não. Por isso que nós entramos em greve. No Brasil, a Convenção entrou em vigor só em 2011 e precisava de uma lei que regulamentasse a negociação coletiva para que ela fosse efetivamente aplicada. Mas no ano passado, Michel Temer vetou a lei aprovada pelo Congresso. Os líderes sindicais afirmam que esse cerceamento está no contexto das perdas de direitos trabalhistas do modelo neoliberal. Está dizendo que tem que acabar com os privilégios? Que privilégio a classe trabalhadora tem, não é? Esvaziar o Ministério do Trabalho, tirar direitos duramente conquistados através de anos, né? Num país onde quem paga impostos são trabalhadores, que já vem descontado na folha, é difícil, né? Então nós não podemos aceitar. Eles querem reduzir os direitos, por exemplo, já o governo Bolsonaro que se pretende reduzir, acabar com a estabilidade, direito de greve, vários direitos que a Convenção 151 prevê, já querem descumprir. E acho que é muito importante que se cumprisse a 151 aqui no Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.